Eu não aguento mais Passar as noites sem saber o que vai ser Do novo dia quando ele amanhecer Quase sem vida já não tenho mais prazer Eu não aguento mais Viver no mundo desprezado e sem amor Por isso eu vi aqui e peço, ó Senhor Receba a vida deste pobre pecador Ó Deus, estou aqui Pois me disseram que Tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da soledade Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperado estou então Venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da soledade Parece F Danish Não suporto mais a dor da soledade Não suporto mais a dor da soledade Não suporto mais a dor da soledade Pois me disseram que tu és o Deus da paz Então me ajuda, pois eu já sofri demais O meu tormento parece não ter mais fim Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então, venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Como uma folha seca arrastada pelo vento Abandonada estou no mundo sem alento Desesperada estou então, venha curar meu coração Já não suporto mais a dor da solidão Já não suporto mais a dor da solidão Não suporto mais a dor da solidão